Chega a mamãe no passinho da JBL Mamá, mamá, baila alpacito Chega a mamãe no passinho da JBL Mamá, mamá, baila alpacito Chega a mamãe, chega a mamãe no passinho da JBL Chega a mamãe, chega, chega a mamãe no passinho Baila, mamã, alpacito de JBL Alpacito de JBL No pasinho, no pasinho, no pasinho da JBL Alpacito, alpacito, alpacito Alpacito de JBL Al pasito de JBL